Eu só mato por diversão Puxo e eu vou Ainda volto a fazer picadinho Ainda volto a fazer picadinho Aqui tá falando do Joker Eu quero trazer mais um vídeo aqui pra vocês O segundo vídeo de hoje E hoje eu vou ter que vir Siga aqui e vou trazer o vídeo aqui do Do Tigre O Hacker do Tigre Vamos lá Então, é o mesmo procedimento que eu fiz com o Hakai e o T-Dark One Você vai lá Nesse carinha aqui, esse personagem aqui Entra no Game Guardian Bota aqui Dragon Crystal Clica nessa lupa aqui E bota 444440 Bota no tipo The World E dá nova pesquisa Pronto, apareceu isso aqui Você clica no lápis aqui E congela A caixinha congela, você marca Ele saiu aqui Você congela aqui E dá assim Congelou, pronto Você vai lá no Tigre agora Vai no Tigre aqui agora E vai ficar saindo e voltando assim Até aparecer ele com a forma Blue E com o botão ali De comprar Você vai saindo assim Longe e voltando Até aparecer ele Então galera, eu vou dar um corte aqui Mas quando aparecer ele Eu volto Pronto galera Depois de você ter feito o processo aqui Ele vai aparecer desse jeitinho aqui Ele com a forma blue E com o botão ali de comprar Aí se você Aperta ali O botão de comprar E pronto Você já vai ter ele Agora para não ter aquele bug Aqui das formas É só você sair do seu jogo É só você sair do seu jogo E voltar Quando voltar Ele vai estar prontinho Aí você vai poder jogar com ele E tudo Mas se você não quiser sair do jogo Acho que é só Só fazer isso aqui Você entra no Game Guard Apaga isso aqui Apaga isso aqui E apaga isso aqui Pronto Apagou Você sai do Game Guard Vai lá no início aqui Pronto Você volta Aí você vai poder comprar As formas dele aqui de boa E pronto Então galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele likezão Inscreva-se no canal No canal aí E compartilhe com as suas amigas aí E deixe o likezão Falou Falou Até o próximo vídeo Sim galera Eu vou passar aqui no final do vídeo Para falar que se você tem um tigre Se você conseguiu fazer esse processo aqui Que eu acabei de fazer E se você fez aquele processo No meio do meu vídeo antigo aí Do The Dark One Você vai conseguir desbloquear A fusão deles Que é A É Não Deixa eu ver É a Dark Camisa Se você tiver Se você fez o processo do tigre E conseguiu ele E fez a compra Do The Dark One Você vai conseguir o Dark Camisa Eu vou comprar aqui Para mostrar para vocês Que eu tenho o tigre Agora que eu fiz o processo E O The Dark One Que eu tenho Aí comprei Já tem uma forma dele aqui Pronto Valeu Falou E se você tem um tigre 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 E se você tem um tigre